Olá, tudo bem com vocês? Aqui já está quase aqui anoitecendo, né? Passando das 6 horas da tarde. E eu vim gravar mais este vídeo para vocês. E o Sedon de hoje é da família também dos Hilotelépios, ou seja, dos Micebaias, né? E o seu nome, como diz o título, é Spectabile Stardustis. Não sei, pode ser essa a pronúncia. Você que está vindo pela primeira vez ao meu canal, seja bem-vindo. Você que já é inscrito, meu muito obrigada. Ative o sininho, dê seu like para você continuar sempre recebendo os meus vídeos. E vamos falar sobre o nosso Sedon. Ele também é conhecido por planta gelo e também por Sedon expectabile, né? Ou também Stonicocrop vistoso. A sua origem é Europa Oriental, China e aqui no Japão. Ele gosta de pleno sol ou sombra parcial. Um solo moderadamente fértil, quer dizer, não muito fértil, pouco fértil, né? Bem drenado, neutro, a ligeiramente alcalino. A taxa de crescimento é de médio a rápido. Então, essa é a segunda floração dele, né? Eu tenho ele há dois anos e o tamanho nunca passou disso, né? Então, eu não sei se nos próximos anos pode ser que ele cresça um pouco mais. Porque esse ano faltou um pouco de sol aqui no Japão, né? Nós estamos com muitos dias nublados, muitos dias de chuva, né? E isso acaba afetando um pouco o crescimento das plantas, né? Porque elas não precisam só de água, precisam de sol também, né? O período de floração dela é de agosto a novembro. E ela é totalmente resistente, né? Como os Micebaias. Eles aguentam frio, sol, calor, chuva, neve. Podem ficar no tempo, não é necessário sombrite, não é necessário nada, né? E eles morrem no inverno e rebrotam na primavera. Então, não jogue o vaso fora, não jogue sua planta fora, né? E espere que depois vocês vão ver, vai aparecendo tudo umas rosetinhas. E aqueles galhos secos vocês podem tirar todos, né? Que dos galhos secos não vai surgir nada, que ela vai surgir da terra mesmo. E as flores são grandes, planas e brancas no verão. E é uma valiosa fonte tardia de néctar para as borboletas e abelhas. Ocasionalmente, ela pode produzir flores rosas, como o seu pai expectabilha. Eles ficam ótimos plantados em montes, ousados, em direção a uma borda ensolarada e bem drenada. Tem baixa mamutação. E se for cultivado em sombra ou solo que seja fértil demais, ele crescerá muito fraco. E ele já foi introduzido em outras partes do mundo, como os Estados Unidos. E ele é uma planta muito durável, né? Se você fazer ela uma planta de corte, ela vai durar muito sem cair suas folhas. Eu nunca fiz, né? Mas se você quiser ela experimentar, diga pra mim o quanto ela durou. Ela não tem problemas graves com insetos ou doenças. Lesmas, coxonilhas, hematóis, pulgões e gorgulhos podem aparecer ocasionalmente. Ou seja, raramente, de vez em quando. As minhas nunca aconteceu nada disso. Elas nunca tiveram esse tipo de problema, né? Aqui, acho que é uma folhinha seca de outras plantas. Aqui. É. Ela tava embaixo da minha outra flor e ela acabou pegando um pouco de sombra mais. Mas aqui ainda tem flores. Olha, botõezinhos pra abrir ainda aqui. Mais outra haste aqui, né? Se eu tiver tempo e se as outras flores ainda estiverem aqui, quando essas outras abrirem, eu vou filmar mais uma vez pra vocês, né? Mas é uma floração muito linda, muito delicada, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Bem rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. E, na medida do possível, eu vou continuar fazendo mais gravações sobre esse gênero. Hilo Teléfio, que eu amo muito. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.